Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa Quequejo Games, perto de start Música Então falou ai pessoal, isso foi o Quequejo Games, você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe Se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas, falou, até a próxima Música